Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de Axis VM. Estamos na nova versão X5, portanto vamos continuar a ver com algum detalhe os tópicos relativos a esta nova versão e a lição 2 chama-se Manuseamento do Programa, portanto estou a pensar especificamente em termos deste Manuseamento, desta ideia, algumas noções que têm a ver com o cursor, com o teclado e com o uso do rato. Podem obviamente também desenvolver depois estas ideias com um bocadinho mais de detalhe na nossa área reservada, que costumamos mencionar, mas de qualquer maneira vamos começar agora a ver o que é que estes tópicos nos reservam hoje. A primeira parte importante tem a ver com o cursor, portanto como sabem já o cursor pode ou tem de ser compatível com o Microsoft, portanto hoje em dia é bastante comum, não há nada de difícil nesse particular, mas para mencionar que o cursor pode ter e tem diferentes aparências gráficas consoante aquilo que vai acontecendo dentro do vosso programa. Por exemplo, temos este aspecto normal, portanto onde está simplesmente aqui uma mira, que corresponde a um estado em que nada está a acontecer, portanto o programa está a aguardar que seja dada alguma instrução, que seja feita uma seleção ou que seja feita qualquer outra função. depois isto pode mudar de aparência caso, por exemplo, seja feita uma seleção, como podem ver, ainda não fiz a seleção, mas de qualquer maneira estou em cima do elemento e mesmo a escolha destes elementos varia e altera o aspecto gráfico do nosso cursor. Por exemplo, aqui nesta parte da viga tem este aspecto, se eu for aqui ao suporte já tem um aspecto um bocadinho diferente, aqui ao ponto já tem outro aspecto, portanto isto para dizer que existem vários tipos de aparências gráficas do cursor, consoante também as várias situações que podem acontecer, quer escolha de elementos, quer até o próprio desenho ou modelação que existe dentro do software. Depois é importante também notar que nesta barra inferior, onde aparecem aqui algumas mensagens, especialmente numa fase inicial de arranque do software, é importante terem noção e irem olhando para essa barra, onde são mostradas pequenas dicas que têm como objetivo definir o que é que o comando, a função ou a sub-opção, quando o quer que seja, o que é que essa opção, como estava a dizer, faz, o que é que quer dizer. Portanto, isto numa fase inicial acho que é uma ajuda bastante importante, porque ainda não temos às vezes uma vontade muito grande com todas as funções presentes do software, isto ajuda aqui a dar um bocadinho de mais velocidade ao nosso trabalho, com esta pequena ajuda. Basta termos aqui um bocadinho de atenção e irmos olhando também para esta parte inferior. Outra noção importante tem a ver com os atalhos do teclado. Existem inúmeros atalhos já definidos por defeito. O programa, como é bastante configurável, permite que essa alteração seja feita também com muita facilidade. Mas, por exemplo, para vos dar um exemplo, se eu quiser invocar a função F7, qual vou fazer agora, consigo aceder rapidamente a esta função que se chama andares. Portanto, em vez de andar à procura dela pelos menus, consigo ter este detalhe rápido para que esta caixa de algo seja exibida rapidamente. Portanto, e como existe este comando, existem também muitos outros atalhos. A lista é inclusive até bastante grande. Existem muitos outros atalhos já definidos por defeito que têm este mesmo objetivo, que é chegar rapidamente às funções para dar um bocadinho mais de produtividade ao trabalho. Ao mesmo tempo que é importante saber que existem os atalhos e ficarmos com alguns dos atalhos, pelo menos aqueles que depois cada um de vós vai começar a utilizar com mais frequência, é importante também perceber que estes atalhos podem ser definidos para funções que ainda não os têm, ou podemos até redefinir atalhos naquilo que já existe por defeito. Então, se viermos aqui ao menu definições, temos aqui uma função depois que se chama atalhos do teclado, onde é aberta aqui esta caixa de álcool. Esta caixa de álcool, podem ver, tem aqui assim uma série de menus que depois se desdobram em mais funções. Portanto, há aqui muita coisa. Portanto, aqui assim. E à medida que vamos percorrendo estes menus, temos, por exemplo, aqui assim a lista de funções e temos aqui o atalho correspondente a cada função. Portanto, isto pode ser redefinido. As funções têm aqui um traço, obviamente, quer dizer que não têm qualquer atalho definido. Portanto, eu vou aqui experimentar por defeito, escolher uma das funções, não importa qual, é simplesmente um exemplo. Se eu quiser inserir aqui um novo atalho para esta função, escolho a combinação de teclas, desde que ela não esteja, obviamente, já usada. E aqui eu vou fazer uma que sei que não está atribuída, portanto, CTRL-ALT-H e cá está o programa. Ao verificar que não estava feita qualquer atribuição a este detalhe, portanto, permite fazer esta atribuição, portanto, e deixá-la aqui selecionada. Portanto, eu vou fazer cancelar para não aceitar, para botar o meu estado por defeito, mas, obviamente, se quisesse aceitar esta situação, bastava-me fazer aqui o OK. Portanto, é bastante simples e bastante conveniente também, por assim dizer, esta definição dos atalhos do teclado. Como último ponto para o vídeo de hoje, gostava de realçar uma outra funcionalidade que o software tem, que se chama, em inglês, Quick Menu, ou se quiserem uma tradução, um bocadinho a letra, portanto, Menos Rápidos. Estes Menos Rápidos são acedidos com o clique no botão direito do rato. Existem três tipos de Menos Rápidos, portanto, para também três tipos de situação. A primeira delas é uma situação de seleção, portanto, por assim dizer. É uma situação em que, por exemplo, posso estar aqui em cima da minha área gráfica, sem ter nada selecionado, portanto, e abro este tipo de menu com estas opções. Portanto, depois iremos ver estas opções mais em detalhe no decorrer destes vídeos. Posso ter um menu diferente quando estou em cima de geometria, ou de elementos, ou de cargas. Portanto, vamos experimentar, clicar aqui em algures, e tenho aqui um menu ligeiramente diferente, com outras opções. E tenho ainda um terceiro tipo de menu que tem a ver com a visualização de resultados, quando temos também aqui resultados à amostra. Podemos ter aqui também algumas opções diferentes neste menu rápido que aparece na área gráfica. Portanto, são estas três opções, por assim dizer, que temos para estes menu rápidos. Portanto, com isto, hoje, neste vídeo, portanto, cobrimos esta parte que eu defini como sendo o manuseamento do software. Existem aqui alguns tópicos complementares e um bocadinho mais de detalhe, especialmente, por exemplo, na parte dos atalhos do teclado, onde é apresentada a lista completa, no documento que está na nossa plataforma online. Portanto, se tiverem interesse nisso, portanto, podem-nos consultar também para vos podermos dar mais informações sobre como podem aceder a essa mesma plataforma. Obviamente, se tiverem também alguma questão a colocar, ou alguma dúvida que nos queiram fazer chegar, também já têm os nossos contactos, portanto, e dar-vos-emos todo o suporte também que for necessário.